O programa da CNBB começa agora para todos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa da CNBB. Não há futuro para um povo sem um encontro entre as gerações, disse o Papa Francisco, sobre a valorização dos idosos. Aqui no Brasil, um bonito trabalho realizado pela Pastoral da Pessoa Idosa busca assegurar a dignidade desses idosos por meio da promoção humana e espiritual. Vamos acompanhar na reportagem de Isabela Momenté. Entre os mais de 200 milhões de brasileiros, quase 14% são idosos. A tendência é que o número continue crescendo. Com o objetivo de assegurar a dignidade e a valorização integral das pessoas idosas, foi fundada em 2004 a Pastoral Nacional da Pessoa Idosa. Organismo vinculado à CNBB, a Pastoral luta por melhorias nas políticas públicas de direito e proteção ao idoso, principalmente os mais vulneráveis. Todas as estatísticas apontam para um envelhecimento da população brasileira. E as mais recentes, até com uma certa perplexidade, porque este processo se acelerou mais do que se supunha. Cresce sim em percentuais significativos. A longevidade da nossa gente, isto é bom, mas nós temos que nos preparar para o futuro, como nação e como igreja. Estudos mais recentes do IBGE apontam que há uma diminuição do número de crianças e aumento do número de idosos. A estimativa para os próximos 20 anos é que cerca de 40% da população esteja acima dos 60 anos de idade. A Pastoral da Pessoa Idosa precisa se fortalecer para enfrentar o desafio de atender a tantos idosos. Hoje, depois de fortes, de graves dificuldades, a Pastoral da Pessoa Idosa, da CNBB, após a morte da doutora Zilda, se viu enfraquecida. Porém, começa a ressurgir. A Pastoral da Pessoa Idosa está a se rejuvenescer. Hoje, temos 18 mil voluntários pelo Brasil afora. Mais de 140 mil idosos. Esses muito pobres e muito fracos, que não podem sair de suas casas. Não podem. Muitos deles, sem as mínimas condições, até para lutar por seus direitos, esquecidos pelo Estado e pelas famílias. O trabalho da Pastoral destina-se a todos, sem distinção de crenças, estilo de vida, experiências ou trajetórias. Ela é dedicada a todos que envelhecem. Uma sociedade que ignora os seus idosos dispensa a si mesma e dispensa-se da sabedoria. A Pastoral da Pessoa Idosa A Pastoral da Pessoa Idosa está fechendo, E já estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado por sua audiência e companhia. E para rever os programas Igreja no Brasil, basta acessar a galeria de vídeos no YouTube. O endereço você confere aqui no vídeo. O Senado Federal homenageou personalidades que se destacaram na defesa dos direitos humanos. Entre eles, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní João Tempesta e o bispo emérito de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli. Durante a cerimônia, também foi homenageada em memória a fundadora da Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa, a médica Zilda Arnes, falecida em 12 de janeiro de 2010. Os homenageados receberam a comenda Dom Helder Câmara. Parabéns! Presente em todo o Brasil, a Pastoral Carcerária atua em parceria com organismos dos poderes executivo, judiciário e legislativo. A principal missão é garantir o respeito à vida e a liberdade integral da pessoa. O repórter Luiz Lopes traz mais informações. A Pastoral Carcerária é a presença da Igreja Católica nas prisões do Brasil. Sua atuação baseada na proposta de justiça restaurativa tem o objetivo de evangelizar e promover a dignidade das pessoas encarceradas. Segundo a Pastoral, a realidade dos presídios é marcada por superlotação, maus tratos, uso de drogas e mortes. A realidade mais difícil que existe, superlotação, é uma realidade escondida porque a sociedade não vê e a sociedade não vê, não sente e não sentindo não é solidária com aqueles que sofrem aquelas situações. A gente pode dizer que sofrem também porque praticaram atos delituosos, claro, mas a sociedade tem que ser uma sociedade não violenta, uma sociedade não vingativa. Por isso a Pastoral Carcerária tem insistido tanto em que se agilizem os processos para não ter tanto processo parado e por isso tanta gente amontoada, até gente que já cumpriu a pena. E por isso a Pastoral Carcerária insiste também tanto em que haja penas alternativas, que não precisasse tanta gente estar reclusa, mas muita gente cumprindo pena através de trabalho, de serviço comunitário, de um acompanhamento mais social e mais humano. A população dos cáceres é predominantemente pobre e masculina. São 600 mil homens e 35 mil mulheres. Com mais de 6 mil agentes, entre padres, religiosos e leigos, a Pastoral Carcerária realiza visitas aos presos, celebrações e encontros de reflexão, sensibilização das comunidades sobre os problemas das prisões e mobilizações junto aos poderes públicos na promoção da dignidade dos encarcerados. São agentes de Pastoral abnegados, corajosos, porque se propõem, imagine a mãe de família se propor a fazer um trabalho assim mais difícil. Por isso temos que reconhecer o esforço que toda Pastoral vem fazendo há anos, esforço de presença lá nos cárceres, mas também a organização que se tem de formação, de agentes, de articulação para que não falte agentes e para que o trabalho seja sempre o trabalho mais eficiente e que o testemunho da igreja seja na linha daquilo que Jesus falou. Eu estive preso e foste me visitar. Diretamente de Belém do Pará, nos despedimos de você, em 2016, a cidade receberá o Congresso Nacional Eucarístico. No site da CNBB você confere mais informações sobre esse importante evento. E muito obrigado pela sua companhia, nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto